Música E aí galera Tava saindo aí da Da empresa Eu já to errando a marcha aqui já Tamo indo mais um V8 aí 580 Só que esse é branco hein galera É o azulão lá Uuuuh Olha o highway ali do Iveco Eu tava olhando aqui no painel aqui O diesel tá lá no zero Agora o que eu fui ver ali É motorista hein Eu acho que esses ponteiros aqui Tá com problema Temperatura tá lá em cima O diesel tá lá embaixo Temperatura do óleo tá lá embaixo Bateria tá normal Ó Voltou Baixou a temperatura Vamos ver se eu dou Isso aqui é um sistema É sistema touch né Touch cream Pera aí Vamos ver de novo Aí ué Agora a temperatura do óleo tá normal Só o diesel não quer subir De novo Esse ponteiro tá tudo Miado aqui Bom com o tapinho Eu subi uma Um quarto lá Mas vamos parar aqui Pra fazer o diesel Porque senão Nós ficamos no meio da rua Aqui a gente tem um Tem um sistema de cartão né Fuel Fuel card Service né Alguns poços pegam Outros não Esse aqui eu me informei antes Lá e falou que eles aceitam aqui Tem esse tipo de cartão aqui Se não tem um outro da Da BP mesmo né Que é uma companhia Petrolífera daqui British Petroleum Geralmente a gente Vamos passar aqui no meio do Esse ele compra pallets Passar aqui no meio do Esse aqui seria o estacionamento Dos ônibus E os de caminhão é lá Vamos fazer rapidão aqui Porque senão A gente já tá meio que Atrasado Eu já faço um Meitank aqui Vamos perguntar lá Se ele aceita o cartão Eles pedem lá Pra levar o cartão lá Antes E depois nós A gente volta aqui Pra encher E como é que funciona A gente A gente Na maioria Dos países Na Europa Não tem frente Isso aqui Tem que Colocar sozinho Vamos ver se isso aqui Não sabia Pegar a bomba quebrada Vamos fazer uma gambiarra Aqui agora Pra segurar Olha Coloquei Coloquei a luva Porque senão Não dava não Imagina Ficar aí Segurando aí Pra colocar Acho que esse tanque Que lindo É daquilo De 700 litros Aí ninguém merece Isso aí é um das Um dos normais Aqui né Parada pra caminhão Tem um stopwatch lá Chegou o M O MAN aí M-A-N E eu aí Com esse Com o V8 O boss lá O patrão lá Tá meio que Se diz Ele não Tá querendo gastar Mais que esses caminhões Daqui uns tempos Ele vai ter que trocar Esse caminhão daqui uns dias E eles não vão aceitar Ir mais na Na rodagem As leis europeias Que eles falam Que tem que ser Agora já tá no Euro 6 Parece já No Euro 5 Euro 6 Que é tudo besteira Acho que pra arrancar dinheiro Do povo aí Pra galera Pra galera ficar trocando De caminhão Ou ficar Ou ficar Mudando o tipo de catalisador Gastando dinheiro que você Fazer fala da poluição Então Pra deixar esses caminhões velhos Assim Igual esse aí A norma A norma Todos os anos Eles precisam Precisa gastar dinheiro dele E não é pouco Porque toda vez Quando vai fazer A revisão anual Ele Se coloca um tubo lá Pra ver o nível de poluição Que ele tá Soltando no ar E se não tiver de acordo Com as regras Às vezes lá Ele Aí tem que Ele vai Reprovado O caminhão Não pode rodar Então Todo ano Ele tem que tá Gastando dinheiro Em cima disso aí Pra deixar ele A norma Segundo as As leis europeias Aí pra Pra circular E tá Pra prestar atenção Noutra coisa aqui Esse caminhão aqui Ele não tem a proteção Da Da quinta roda Igual os outros tem Realmente os outros Têm uma proteção Bem aqui Ela é alta Aqui Que joga lá em cima Lá Esse aqui Ele não tem Aqui Todos tem Esse aqui Ele não tem Aí a carreta Quando a gente vai Engatar Ela encosta Aqui Ainda mais Quando pega Umas baixas E ó Fica tudo Ralado Aqui Um bigão Esse aí É um double decker Mercedes-Benz 25-45 Trocado Cavalo Carreta Double decker E como é que tudo Aqui a gente tava falando Antes Antes de Engatar Lá Da carreta Pegar Ali Na quinta roda Ela encosta Aqui Mói Tudo E o trem Tudo 25-45 Mercedes-Benz Nova nada Com o para-choque moído Lá embaixo Lá Perdendo a cor Parece Rematch Express Freight Carriers Newcastle Carretona Double decker Vamos ver Quanto nós já Tava lá De diesel 474 474 Acabamos de abastecer Deixar os colegas Sair Primeiro Só com o cavalo Agora é só Chegar a chinela Nele Coloquei E um tanque Só 400 Não Mentira Quanto foi Aqui Lito 450 450 450 Lito Vamos passar Ele aqui Aqui tá carregado Então Ele vai mais devagar E agora é só Descida Pra nós Mais um passeio Com a Com o clandestino E sideline Paramos ali Até pra Abastecer Começar a pegar Trânsito Aqui agora Esse galpão Grande É uma Pista De go-kart Esse é um brinquedinho Bem bom De se divertir Com ele O tal Do go-kart Do go-kart Do go-kart vérité из Nós estamos na periferia, lugarzinho mal falado é esse daqui, esse lado aqui, barquinhos. Todo mundo que eu perguntei sobre morar aqui nessa região aqui, falou que aqui é uma verdadeira merda. O tal do barquinhos. Vamos sair aqui. Agora aqui a gente já está perto já, né? Olha o radar aí de 30 milhas por hora. Vamos lá. Calton's e Sideline. Galera, beijo no bumbum, até a próxima. Vou ficando por aqui porque já estou chegando já. Próximo semáforo ali à esquerda é nóis. Até a próxima e fui! Próximo semáforo! Próximo semáforo! Próximo semáforo! Próximo semáforo! Próximo semáforo! Próximo semáforo!